O qual atina um ao outro É impossível Onde está quem eu possa confrontar Invencível Abriu o mar Parou o sol E o universo com ele insiste em virar E se a noite me alcançar Me lembrarei Deus é mais forte que a morte Ele vive pra sempre Com ele eu vou treinar Eu quero viver Só vou viver Se for para ele Por ele O teu amor me fez novo Ó Rei da glória Onde está O que possa De te observar Não há nada Não há nada Não há nada Não Deus é mais forte que a morte Ele vive pra sempre E por ele Eu quero viver Só quero viver Se for para ele Por ele Amor é mais forte que a morte Ele vive pra sempre E por ele Eu vou Sim eu vou viver Eu só vou viver Eu só vou viver Se for para ele Por ele Abriu o mar Parou o sol E o universo com ele insiste em virar E se a noite me alcançar Lembrarei Lembrarei Que com ele Pra sempre Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Por todo Por todo Sempre Se for para ele Se for para ele Ele vive pra sempre Com ele Eu vou cantar Eu quero viver Só vou viver Se for para ele 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 Amor é mais forte que a morte Ele vive pra sempre E por ele Eu vou Sim eu vou viver Eu só vou viver Se for para ele Por ele E pra ele E somente Se eu vou viver Por ele E pra ele E nele E somente Somente E nele E nele E eu Sim eu vou 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 Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Sim eu vou Eu vou viver 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 Sim eu vou A CIDADE NO BRASIL